Música Quando uma estrela cai no escuro da noite E o rio feio toca suas mãos Então os saios dos bichos vão ficando iluminados Rebrilhando eles estrelas de um sertão enluarado Quando o amor termina perdido no esquina E o rio feio toca suas mãos Então os saios dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilhando eles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E o violeiro toca em nossa fama Então os saios dos bichos são os sonhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó Nem drama Tudo é ser tanto da paixão Se o violeiro toca Há viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é ser tanto da paixão Se o violeiro toca Há viola, o violeiro e o amor se toca Quando o amor termina perdido no esquina E o violeiro toca em sua fama Então os saios dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilhando eles lembranças dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E o violeiro toca em nossa cama Então os saios dos bichos são os sonhos de quem ama Pois a natureza é isso sem medo nem dó Nem drama Tudo é ser tanto da paixão Se o violeiro toca Há viola, o violeiro e o amor se toca Tudo é ser tanto da paixão Se o violeiro toca Há viola, o violeiro e o amor se toca